O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 10 de maio. Seis toneladas de ração doadas para animais resgatados chegam no Rio Grande do Sul neste sábado. Almoço oferecido pelas cozinhas comunitárias cariocas homenageia o Dia das Mães. Dia Nacional de Conscientização sobre a Fibromialgia será celebrado no domingo. A doença afeta 6 milhões de brasileiros. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj, você já entregou sua declaração de Imposto de Renda à Receita Federal? O prazo termina agora no fim de maio, mas muitos contribuintes sempre deixam para a última hora. Para tirar dúvidas de quem ainda não enviou a declaração, eu vou chamar a repórter Flávia Espíndola. Bom Dia Flavinha. Bom Dia Vicente, é isso mesmo. O prazo para apresentar a declaração do Imposto de Renda começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. E aí quem deixou para a última hora precisa agora correr contra o tempo. Eu estou aqui com o vice-presidente de políticas institucionais do CRCRJ para conversar um pouquinho sobre isso. Doutor Samir, quem deixou aí para a última hora e porventura não entregar essa declaração, o que acontece? Essa pessoa sofre algum tipo de penalidade? Sim, quem deixa de entregar a declaração de Imposto de Renda dentro do prazo incorre em multa, que pode ser de R$ 165 o valor mínimo até 20% do imposto devido. Então pode ser perigoso esse movimento financeiramente falando. E também sofre penalidades com suspensão ou cancelamento do CPF, não consegue certidões para emitir passaporte. Tem uma série de irregularidades que podem prejudicar o contribuinte. Esse ano o processo passou por algumas alterações. Quais foram as mudanças que ocorreram esse ano e quem de fato deve declarar o Imposto de Renda agora em 2024? As mudanças se estruturam mais no aumento dos limites de entrega. Então esse ano quem recebe até R$ 30.693 é quem precisa fazer a declaração a partir desse valor. Rendimentos isentos, que a obrigação de declaração era a partir de R$ 40 mil, a receita sobe para R$ 200 mil. O limite de isenção. E parte de patrimônio, quem tinha patrimônio até R$ 300 mil precisava declarar, a partir desse ano R$ 800 mil. A ideia é que a Receita Federal exclua da obrigatoriedade de entrega uma parcela importante da população e foque efetivamente em quem tem mais informação de rendimento e patrimônio para sofrer o crivo da fiscalização. Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês de quem deve declarar o Imposto de Renda esse ano? E qual dica que você deixa aí para quem deixou para fazer essa apresentação, esse envio agora nessa reta final? Sim, as dúvidas maiores são com relação ao preenchimento mesmo da declaração. Como lançar bens, como lançar rendimentos de ações trabalhistas, de ações judiciais. O assessoramento do contador nesse momento é importante para que essa informação seja prestada da melhor forma possível. O CRC também tem um projeto bonito chamado Facilita Imposto de Renda, onde a gente leva essa orientação gratuita aos contribuintes. Os principais erros na declaração são estruturados em omissão de rendimento e deduções, informações de despesas que deduzem o valor do imposto e aí por esse motivo são alvo de fiscalização maior. A dica que a gente deixa para o contribuinte aqui, utilize a ferramenta da declaração pré-preenchida, que é uma oportunidade que a Receita Federal dá de importar da própria base da Receita Federal as informações que ela já tem sobre você e aí você só faz o complemento e a correção dessas informações. Então, usando a declaração pré-preenchida, a chance de você cair na malha reduz drasticamente. Então, é importante, uma ferramenta importante para auxiliar o contribuinte. E nesse momento agora de dificuldade que a gente se encontra, principalmente lá no Rio Grande do Sul, com essas chuvas, a declaração de imposto de renda pode também ser uma estrutura em que você entrega solidariedade. Parte do seu imposto devido pode ser destinado a causas sociais, a fundos que amparam a criança e o idoso. Então, ao término da sua declaração, quando você terminar de fazer o preenchimento dela toda, se você tiver imposto devido e se você estiver optando pela declaração completa, você pode fazer essa doação dentro da declaração, uma aba, doações diretamente na declaração e seguir o passo a passo ali que você vai conseguir destinar parte do seu imposto para quem precisa. E aí, nessa aba ali, as pessoas conseguem encontrar fundos, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Sim, ali você consegue separar por estado, por município. Então, se você tem algum parente lá que precise ou se você, nas próprias reportagens que você acompanha, se você consegue identificar municípios que estão passando por dificuldade muito grande, você pode selecionar eles lá e direcionar o seu dinheiro para ajudá-los. Tá certo. Muito obrigada, doutor Samir. É isso aí, Vicente. A apresentação do imposto de renda, parte do recurso ainda pode, então, servir de benefício como algo solidário, principalmente para as pessoas do Rio Grande do Sul. Por falar nisso também, o governo estendeu o prazo para os municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que vai até o dia 31 de agosto, mas nos demais municípios, as pessoas precisam realmente entregar a declaração do imposto de renda até o final desse mês. Voltamos ao estúdio. É, tem que ficar atento a esse prazo, né, Flavinha? Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Seis toneladas de ração para apoiar os abrigos de pets e voluntários que estão ajudando os animais perdidos nas enchentes do Rio Grande do Sul chegam neste sábado ao Estado. Elas estão sendo transportadas pelo navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que deixou o Rio na última quarta. Equipes vêm auxiliando também no resgate de animais. Em apenas um dia de atividades, cerca de 60 animais, entre gatos e cachorros, foram salvos por militares da Marinha do Brasil. Nesta sexta, tem almoço antecipado e especial do Dia das Mães nas 20 cozinhas comunitárias cariocas. Os beneficiários do programa Prato Feito Carioca vão poder degustar um cardápio especial, composto por carne ensopada com batata e agrião, mais arroz e feijão. Tem direito ao almoço gratuito às pessoas cadastradas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, com renda per capita de até R$ 105,00 mensais. Quem também frequenta os três restaurantes populares da cidade terá um menu diferente nesta sexta-feira. Por apenas R$ 2,00, será servido uma feijoada no restaurante Getúlio Vargas, em Bangu. No restaurante João Goulart, em bom sucesso, o prato principal é frango assado com farofa dourada. Já no restaurante Maurício Andrade, em Campo Grande, serão servidas iscas de copa longo com farofa de cebola. Juntas, as 20 cozinhas comunitárias cariocas produziram mais de 3,5 milhões de refeições. Ainda neste semestre serão inauguradas novas unidades do programa Prato Feito na Cidade. A fibromialgia é uma doença silenciosa que causa dores crônicas, não tem cura e afeta 6 milhões de brasileiros. A doença é relativamente comum e, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, afeta cerca de 2,5% da população mundial, com uma maior incidência em mulheres, sobretudo entre 30 e 50 anos de idade. Os pacientes, além da dor, enfrentam dificuldades tanto no fechamento do diagnóstico quanto no atendimento na rede pública e entendimento dos familiares. 12 de maio, neste domingo, foi instituído como Dia Nacional de Conscientização sobre a Fibromialgia e a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Carla Dionelo, reforça que é preciso respeitar a dor destes pacientes. A base da doença é uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, existem alterações estruturais, físicas e funcionais a nível de cérebro, realmente, que causam essas alterações sensoriais de percepção de dor. É por isso que é uma doença que é realmente invisível, mas o sofrimento da pessoa é real. O diagnóstico é iminentemente clínico. A gente não tem exames específicos da doença, a gente não tem alterações de imagem específicas da doença. Então, na verdade, isso acaba sendo contextualizado durante a consulta médica e, principalmente, na investigação de outros diagnósticos que possam ou estarem associados à doença ou fazer simulações da doença. Existe uma abrangência de pessoas que precisam da estrutura. Então, isso acaba sobrecarregando para o paciente chegar no especialista, para o paciente ser escutado, para o paciente ser entendido, ser adequadamente investigado e ele ser direcionado a se tratar. Nós, hoje, não temos essa estrutura para a dor crônica enquanto entidade de dor crônica. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, realmente. Familiar, amigo, acolha essa pessoa que está em sofrimento. A gente sabe que o sofrimento é real, que essa pessoa precisa de ajuda. Então, é importante um conjunto de elementos, tanto do paciente, quanto da família, quanto da estrutura de saúde, em todos os sentidos, para ter cuidado. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem o monólogo Pequeno Manual Antirracista, o cantor Tony Platão em Macaé cantando sucessos de Ebert Viana e o show do Sorriso Maroto na festa de aniversário de Arraial do Cabo. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o projeto Viola e Batuque. Os músicos Marcos Assunção e Marco Lobo convidam Maurício Tizumba para um show que promete uma experiência musical diversificada e rica em brasilidade. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado, às sete horas da noite. O monólogo Pequeno Manual Antirracista chega ao Rio. A peça é uma adaptação do livro da escritora Djamila Ribeiro e tem o potencial de despertar reflexões e debates sobre questões raciais. O Pequeno Manual Antirracista fica em cartaz do dia 13 de maio ao dia 11 de junho, sempre às segundas e terças, às sete da noite. Você já chamou o Otônio Pitão, que é o divante do carê? As sessões contam com acessibilidade em libras e audiodescrição. Em Niterói, o evento Literatura na Varanda homenageia a poetisa Cora Coralina e a responsável pelo projeto tem um recado. Oi, eu sou a Tânia do Projeto Literatura na Varanda. Quero convidar todos vocês para estarem conosco na roda de conversa sobre a obra da Cora Coralina aqui na Biblioteca Parque, dia 11 de maio, a partir de 11 da manhã, entrada franca. Quem vai conduzir a roda de conversa é a poeta, escritora e psicanalista Fernanda Sampaio. Todos estão convidados. Escranja Sings, uma paródia musical, está em cartaz no Teacron Fashion Mall. O musical, inspirado na série Scranja Things, é uma viagem divertida, fantástica e misteriosa aos anos 80. O espetáculo fica em curta temporada no Teacron Fashion Mall de 11 a 26 de maio, com sessões aos sábados, às sete horas da noite e aos domingos, às seis horas da tarde. O cantor Tony Platão se apresenta em Macaé com o show O Amor, segundo Ebert Viana. O repertório traz músicas que fazem parte da memória afetiva do público, como O Óculos, Será Que Vai Chover?, Meu Erro?, Lanterna dos Afogados e muito mais. E tem recado do cantor para vocês. Alô, alô, rapaziada. Eu, Tony Platão e a da Soft Parade Band estaremos nesta sexta, 10 de maio, às oito da noite, no Teatro Firjan Cési Macaé. Estaremos com o nosso show O Amor Segundo Ebert Viana, um passeio pelo cancioneiro romântico do cantor, guitarrista e compositor dos Paralamas do Sucesso. Ingressos entre 20 e 40 reais, nesta sexta, 10 de maio, oito da noite, Macaé. Esperamos você lá. No sábado, a programação em Macaé é para as crianças. Com o espetáculo faz de conta que a Tempestade acompanha carioca Os Prádicos convida o público infanto-juvenil para uma jornada mágica inspirada na última obra de William Shakespeare, A Tempestade. A peça se apresenta no dia 11 de maio, às quatro horas da tarde, no Teatro Firjan Cési Macaé. A comédia em sucesso de uma vida quase adulta chega à cidade de Campos. Abordando questões relevantes, como ansiedade e a comparação excessiva devido às redes sociais, a peça tem início num teste para uma série, no qual o diretor pede à jovem Cris Helena que conte algo sobre sua vida. Ela então começa a relatar seus mais retumbantes fracassos dos 19 aos 25 anos. O espetáculo fica em cartaz até o dia 12 de maio, com sessões sempre às 8 horas da noite. A Arraial do Cabo comemora 39 anos de emancipação e tem programação especial na cidade. No dia 11 de maio, quem abra festa com muito reggae é a banda Maneva. Já no dia 11, a animação fica por conta do Barões da Pisadinha. E no dia 13, o Sorriso Maroto sobe ao palco para cantar grandes sucessos. Com a abertura de artistas locais, os shows estão programados para começar às 8 da noite. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado? Aqui na tela, Cardoso Moreira, céu limpo, 24 graus nesse momento, São Fidelis também, sol, 24 graus, Itaucara, sol, 26 graus nesse momento, céu limpo, e Itaperuna, também com sol, 25 graus, céu limpo, Itaperuna, que está completando 135 anos de emancipação, povo que mora lá no Noroeste. Agora vamos para as imagens lá de fora, do Luiz Augusto Beterraba, que mostra nesse momento a central do Brasil. O tempo está um pouco nublado, nesse momento faz 24 graus, e a máxima para hoje é de 32 graus, e não tem previsão de chuva. Obrigado, Beterraba, pelas imagens de hoje. Eu agradeço também a participação da Beatriz, a intérprete de Libras, que está hoje conosco. O Bom Dia Alerje termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só mandar para o nosso e-mail tvalerje arroba alerje.rj.gov.br Um ótimo final de semana para você, e até segunda-feira. o Bom Dia Alerje